O campeonato, depois de um título conquistado, da Supertaça, frente ao Benfica, contra uma equipa que está num processo ascendente, enfim, que está a vencer jogos, que está num bom momento, que é o Vitória de Guimarães, é o quinto classificado. Acha que esta Vitória é uma das melhores equipas do campeonato? O Vitória sempre teve equipas fortes e equipas competitivas. Eu acho que neste momento voltaram àquilo que é a sua normalidade, que é ter resultados positivos, que é aproximar-se ali dos clubes historicamente que lutam pelo título. Têm feito um percurso, é verdade que não começou muito bem, mas se olhamos para os números, dizem-nos que têm a defesa menos batida, é uma equipa que vem de três vitórias, está nessa fase, na minha opinião, boa, ascendente, e que, com certeza, será um jogo, como sempre, jogar em Guimarães, em casa do Vitória, será sempre um jogo difícil. Carlos? Sérgio, tocou aí na parte dos números, o Vitória tem de facto a defesa menos batida, está apenas a três pontos do Porto, mas a verdade é que este ano, nos jogos contra as equipas que têm, digamos, os mesmos objetivos que o Porto, ou seja, com o Sporting e com o Braga, o Vitória passa muito mal com o Sporting, e na primeira parte com o Braga também sofre muito, depois na segunda parte consegue vir um bocadinho ao jogo. Parece-lhe que isto é circunstancial apenas, ou mostra aqui algumas debilidades que os números não mostram sobre o adversário da manhã. Eu acho que foi em períodos, esses dois jogos, que o Vitória lá está, não estava tão bem, e que nesses jogos não foi tão competendo como agora tem sido neste passado bem recente. E depois também temos que olhar para aquilo que é a história de cada jogo. Eu penso que será, porque olhamos para a equipa do Vitória, é uma equipa com muita qualidade, muito talento individual, e o João Henrique se organiza muito bem as suas equipas, por isso, juntando, associando essa organização àquilo que é a qualidade individual que existe, eu acho que só pode dar bom resultado, e está a dar, tirando aquele jogo que perderam em casa com Santa Clara para a taça, eu acho que o Vitória tem demonstrado que tem uma excelente equipa. Acho que sim, acho que vai ser um jogo difícil. É como são todos no campeonato, atenção isto. Olá Sérgio. Jogos fáceis. João Pedro da RTP. Sérgio, colocava-lhe uma ou duas questões, entroncando na entrevista que hoje o Presidente do Porto dá ao Jornal do Jogo. Uma tem a ver com o facto de ele dizer que nenhum dos jogadores flucrais do Porto sairá em Janeiro. Pergunto-lhe se é uma boa notícia para si, obviamente. Digo eu que será. E a outra tem a ver com o facto de ele considerar que o Porto, olhando para aquilo que tem analisado dos jogos, é a equipa que pratica melhor o futebol, apesar de não ser em primeiro lugar. Eu sinceramente ainda não tive a oportunidade de ler a entrevista, porque vim para aqui cedo e tinha o treino para preparar e para dar, não tive a oportunidade de ler a entrevista. Agora, eu não vou fugir daquilo que eu tenho dito, nem vou ser diferente no meu discurso. Continuo a dizer que o mercado, isso fica ali à porta e não entra aqui dentro. Aquilo que são as afirmações do Presidente não tenho que comentar. Tenho assim que lhe dar os parabéns por mais um aniversário. E que seja o meu e dos meus jogadores, é com certeza vê-lo à frente do clube durante muitos anos, com muita saúde e muitos momentos felizes, muitas conquistas. É aquilo que eu desejo. O resto, penso que o mercado, não falo, se joga melhor ou não, acho que é importante, no fundo, são os resultados. Eu acho que os resultados também só se conseguem tendo boas prestações. Não é sempre o quanto mal que se conseguem bons resultados e se conseguem conquistas de títulos, na minha opinião. Por isso é um bocadinho subjetivo. Bom dia, Pedro Monteiro, TVI. Tenho também depois questões para colocar da SIC e da CMTV. Faço a minha questão primeiro, tenho que ver com aquilo que os números dizem em relação a que tem sido o registro defensivo do futebol com o do Porto. Sobretudo nos jogos fora. O Porto tem sofrido golos, é nos jogos em casa, tem vencido esses jogos. Nos jogos fora já não sofre golos há quatro partidas, desde a derrota em Passos de Ferreira, são os sem erro, para as várias competições. Também a base da melhoria dos resultados do Porto, que tem também muitas vitórias nas últimas partidas, tem que ver muito com essa melhoria defensiva, até tendo em conta que perdeu alguns jogadores por lesão e isso continua a acontecer. Não, não foi só isso. Nós atacamos se calhar melhor, estamos mais preparados para defender bem. Tem a ver com a consistência da equipa. Eu acho que a equipa tem estado bem nesse sentido. É uma equipa... Somos uma equipa madura, com maturidade, que sabe o que quer do jogo, sabe estar nos diferentes momentos do jogo. Eu acho que tudo está relacionado, ou seja, não podemos isolar só aquilo que é o sofrer golos. Eu acho que essa consistência a equipa tem tido e tem melhorado e obviamente que a base para se ganhar é exatamente essa mesma consistência. A questão da SIC, em parte, já respondeu que era o comentário ou o facto do Presidente, na entrevista, ter dito que não ia ser nenhum jogador do núcleo duro, mas a outra, tem aqui outra da SIC, que diz que fala em relação mais concretamente ao Mbemba, se estará... O Mbemba da SIC? Da SIC. Em relação ao Mbemba, se estará disponível para o jogo da manhã? O Mbemba vai ser difícil, ou seja, disponível para o jogo da manhã. Ok. Por questão da CMTV, se vai ter cuidados especiais com o Ricardo Quaresma, se acha que ele vai tentar mostrar-lhe que tinha lugar nesta equipa do Porto? De quem é essa a pergunta? Da CMTV. Eu estou atento à equipa do Vitória, no geral. O Ricardo Quaresma é um jogador com muita experiência, que tem qualidade, assim como outros jogadores que o Vitória tem. Por falar em aulas, podemos também falar do Roxinha, do Edwards, na frente do Estupiã, do Bruno Duarte, quer dizer, depende de quem jogar, no meio-campo com experiência, como o André André, o André Almeida, o Miúdo, que também tem dado uma boa resposta, o PPLU também tem estado bem, quer dizer, temos que olhar para a equipa do Vitória no seu todo. Estamos atentos àquilo que são as individualidades, porque isso faz parte daquilo que é a nossa observação, a análise e a observação do adversário. Faz parte daquilo que é também a nossa estratégia, olhando um bocadinho para aquilo que são as características dos jogadores adversários. Não mais do que isso. Rui. Sérgio aqui, boa tarde. Colocava-lhe dois, se me permite. A primeira tem a ver com o aniversário do Presidente. Que significado é que teve para o grupo a presença do Presidente na roda, na final da supertação, no final do jogo? Rui, é muito, ou seja, é muito, foi um momento importante, foi um momento, como se saiu, eu lembro-me que chamei o Presidente para a roda, porque nós sentimos muito aquilo que é, e sentimos o peso da presença do nosso Presidente junto a nós. Normalmente ele não está no relevado, porque se tivesse mais vezes, mais vezes estaria na roda, com certeza, que faz parte do grupo, é o nosso líder máximo, e é sempre um prazer que ele esteja junto à equipa. Outra questão tem a ver com o seguinte, depois da vitória da supertaça e da festa que houve, naturalmente, dentro do grupo, qual foi a sua preocupação na preparação deste jogo com a vitória de Guimarães? Apenas tática e técnica, ou também uma preocupação psicológica, no sentido de isolar essa conquista, colocando o foco neste jogo. Um jogo onde a vitória não vale um título direto, mas pode valer um título no final da época. Sem dúvida. Eu me tio a falar no balneário hoje, o Rui. Está, está mesmo, certou aí na muxa. Não, eu acho que é por aí. Festa, não houve festa. Houve uma conquista, houve momentos muito divertidos no autocarro, na viagem, como é natural. Depois, entretanto, eles tiveram uns dois dias merecidos com as suas famílias. E a partir desse momento entrámos aqui, eu entrei com a mesma azia de sempre, com a exigência no trabalho que é normal e habitual em mim. Os jogadores com aplicação também, e uma determinação grande naquilo que é a sua presença. Estou a falar dentro do Ralvado no treino e fora do Ralvado, aqui no Olival, em todo o trabalho que se faz com eles. É verdade que depois de um jogo, o mais importante é o próximo, é o com vitória. E também é esse foco, essa prova de maturidade e perceber que foi um jogo que já passou, valeu um título muito bem, estivemos contentes nas horas seguintes, mas agora vamos olhar para o jogo mais importante, que pode realmente, e nós não sabemos qual é o jogo que nos pode dar, ou que foi importante para a conquista do título. Temos que os ganhar para, no fim, percebermos isso. Obviamente que olhamos para este jogo como uma final também. E é esse, esse é o segredo dos verdadeiros campeões. São aqueles que atingem um nível alto, conseguem ganhar, conseguem ganhar títulos e conseguem se manter lá em cima. Porque senão, e essa é uma prova de maturidade, de caráter, de personalidade da equipa. E é isso que eu espero, essa é a resposta positiva. Boa tarde, Ministro. Olá, Ministro. Este jogo também vai ficar marcado pelo regresso do Marega-Guimarães, depois do que aconteceu na temporada passada, o Ministro certamente recorda. Como é que sente o jogador, mesmo não havendo público, como é que sentiu o jogador nesta semana de preparação para o regresso a Guimarães? Bem, excelente. Não houve comentários sequer sobre isso. É um problema que nós sabemos que, infelizmente, existe. E que não afetou minimamente aquilo que foi a preparação para o jogo, nem da parte do Marega, nem dos próprios companheiros, nem da minha parte. Por isso, é um problema que existe, mas nesta preparação é ou não um problema. Ok. Boa tarde. Obrigado.